É no domingo, dia do brasileiro exercer a cidadania política e escolher o destino do país. Mas tem muita gente que ainda está indecisa quanto aos votos. Já sabem quem votar? Ainda não. Vai decidir só? No dia 13 de outubro mesmo. Ainda estou analisando os candidatos. Acho que esse ano está complicado? Um pouquinho. Está um pouquinho. E por que indecisão? Eu ainda, na verdade, não tive tempo para parar e analisar todas as propostas e tal. E está cada vez mais desacreditado. Muitos eleitores definiram apenas alguns candidatos. O presidente já está certo. Já tenho candidato para deputado estadual. E os demais? Os demais estou decidindo. E foi difícil encontrar alguém preparado para as eleições. Já, já tenho. Os candidatos já estão até o número anotado. No dia 3 de outubro, mais de 130 milhões de brasileiros vão às urnas. Lembrando que o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Por isso, esta parcela da população deve ficar bastante atenta na hora de votar. O eleitor pode votar entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. Neste ano, é preciso levar o título de eleitor e mais um documento de identificação com foto. Para votar, o eleitor pode levar uma colinha com os números dos 6 candidatos. O primeiro é para deputado estadual com 5 dígitos. Depois, para deputado federal com 4 dígitos. Na sequência, você vai votar para dois senadores com 3 dígitos. E vale lembrar que não pode ser a mesma opção duas vezes. O próximo é para governador. E, por fim, presidente da república. Caso haja segundo turno para governador e presidente, será realizado no dia 31 de outubro, no mesmo horário. Nos dois dias, a justificativa para quem não estiver na cidade de votação deve ser feita em qualquer sessão eleitoral, com o título de eleitor e outro documento de identidade. E, por fim, o título de eleitoral, com o título de eleitoral, com o título de eleitoral, com o título de eleitoral.